Foi protocolado no Senado Federal o texto da proposta de emenda constitucional que prevê recursos para o novo programa de transferência de renda do governo federal a partir do ano que vem. É a chamada PEC da Transição, que prevê a retirada do programa do teto de gastos por um período de quatro anos. O que está sendo proposto é o prazo de quatro anos. Inicialmente havia a ideia de ser perene a excepcionalização do teto de gastos do Bolsa Família. Mas devido a muitas reações que houve, chegou-se a proposta de quatro anos. É a excepcionalização do teto de gastos do Bolsa Família, o que dá um valor de R$ 175 bilhões.